Bom, estamos aqui com o Secretário Municipal de Saúde, Humberto Onizete Ferreira. Humberto, nós recebemos ontem e hoje alguns telefonemas de servidores da Rede Municipal de Saúde se queixando com relação à redução das horas extras de 60 para 30. Em alguns casos até também foi eliminado o total de horas extras. O que você tem a esclarecer a respeito dessa questão? Olha, veja bem, a hora extra não é de 60 para 30. Nós pagamos aqui o que efetivamente faz. 60 é porque é o número máximo que a REI permite que o funcionário recebe durante o mês. Então, o que nós estamos fazendo? Nós tínhamos um déficit de funcionários, nós conseguimos adequar essa deficiência e estamos tentando atender e fazer um bom atendimento dentro do tempo normal sem precisar de muita hora extra. A hora extra tem duas situações. Primeiro, o funcionário não consegue fazer isso constantemente, porque todos nós somos humanos, também podemos passar pelos nossos cansaços e a hora extra passa a ser desestimulante para o trabalho. E também a questão financeira. Nós estamos saneando não só a saúde, mas toda a administração. O prefeito tem conseguido sanear, ou seja, pagar em dia todos os nossos compromissos, todos os nossos fornecedores. E como é final de ano, agora a partir de novembro, nós começamos a ter que fechar o exercício. Nós queremos e temos certeza absoluta que após uns 20 anos de administração de patrocínio, talvez essa vai ser a primeira vez que patrocínio vai fechar o ano no azul. Tudo isso fruto de um enxugamento, de um choque de gestão que foi feito pela administração e pode ter certeza absoluta todos os nossos funcionários. Aqueles que forem necessários fazer a hora extra, esses sim receberão as suas horas extras.